Vai livrando cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, lá pro dentro, Bangla Style, segundo o gerador, Bangla Style, cruza a faixa final, primeiro para gerador, segundo para Bangla Style, depois Lavrador, El Guapo, Limque, Denver, Choconhaque e Quadriga, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser escutado no hipódromo da gama, vamos lá no final da vitória para cinco, o gerador.